Oi pessoal, tudo bem? Faz muito, muito tempo, acho que anos que eu não passo por aqui para conversar um pouquinho com vocês. Acabei desistindo de algumas coisas, tirei muitos vídeos do ar, mas eu resolvi hoje, me deu vontade e resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre livros também. Estou gravando com a câmera do computador, a imagem não vai ser muito boa, mas é o que temos para hoje e enfim, vamos lá. Hoje eu queria vir falar com vocês sobre esse livro aqui, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu gosto bastante da Jane Austen, dela eu já li o Razão e Sensibilidade, Abadia Northanger e Persuasão, isso. E li algumas das novelas que ela escreveu também. E esse daqui, apesar de eu amar o filme, eu tinha começado a ler o livro em português, alguns anos atrás, avancei bastante, acho que eu passei na metade dele, mas acabou que eu não dei continuidade. Eu acho que é uma história que todo mundo conhece, né? Eu amo o filme que era Nightwing, acho que provavelmente, muito provavelmente não é esse o nome dela. Mas eu gosto muito desse filme. Volto e meia, eu volto nele, né? E assisto algumas partes, principalmente onde ele se declara. Eu vou fazer uma tatuagem agora com o tema, né? Que a mãozinha lá, para quem conhece o filme, quando ele, o Darcy, ajuda a Elizabeth a entrar na carruagem, né? E lhe dá a mãozinha. Enfim, sou apaixonada por essa história. E essa foi a primeira vez que eu li esse livro, acreditem se quiser. O filme é maravilhoso. Não vou falar muito da história, porque eu acho que isso daqui nem precisa ser contado. Vou falar mais das minhas impressões com o livro e baseado no que eu já assisti aí, do que eu vi do filme, enfim, da minha experiência com o filme. O livro é impecável. Ter lido, ter conseguido ler o livro no original, acho que faz muita diferença. Embora a gente tenha aí muitas traduções excelentes no mercado, sempre o produto, o texto no original é muito melhor. Existem muitas partes, falas, enfim, que são reproduzidas no filme, nesse filme específico, que se eu não me engano é de 2005, se eu não estiver errada. Eu vou procurar aqui enquanto eu vou conversando com vocês, eu não vou editar esse vídeo, Então, não vou conseguir mexer aqui. É, 2005, isso mesmo. Ele é de 2005 e vamos falar o nome dela direito, né? Que era Knightley, acho que é isso. E o Matthew McFadden, não sei como que falo o sobrenome dele, Mas ele é o Mr. Darcy. Pra mim, os dois são a... Ele é o Mr. Darcy pra mim e ela é a Elizabeth Bennet. Enfim, tendo assistido já esse filme primeiro e assistido várias vezes e sou super fã desse filme, Apesar de, no filme, eles usarem algumas partes, reproduzirem, A gente consegue ver aqui que algumas das falas são reproduzidas exatamente do jeito que elas são escritas aqui. Eu, Amanda, ainda prefiro o filme. Talvez se eu tivesse lido o livro antes de assistir ao filme, eu gostasse mais do livro, Porque o livro realmente é muito mais cheio e rico em detalhes, Mas eu acho que da maneira como fizeram o filme, eu acho que fizeram com um resultado muito bom. Existem algumas coisas que são modificadas, Então, da maneira como ele se declara, que o Darcy se declara pra Elizabeth, Acho que isso não é spoiler pra ninguém, né? Porque essa história aqui é uma história muito, muito, muito conhecida. Existem filmes que foram feitos em cima dessa história, foram criados em cima dessa história, De Orgulho e Preconceito, além da história em si, a história de verdade. Enfim, mas eu acho que o jeito que eles deram, a forma como eles conduziram a história no filme, Ficou, ao meu ver, muito melhor do que o livro. Apesar de eu ter gostado muito desse livro, esse livro é fantástico, A escrita da Jane Austen é muito, muito, muito maravilhosa. Eu acho que o que me atrapalhou a não gostar, a não gostar não, A não amar a história que é contada da forma que é contada no livro, Foi o fato de eu ter assistido ao filme antes. Enfim, tanto que todos os outros livros dela, né? Não, é, todos os outros livros dela que tem filme, que é o... Não, acho que o único que eu li que tem filme, acho que o Persuasão não tem filme, Corrijam-se se eu estiver errada. O Abadia eu sei que não tem, ou pelo menos eu nunca ouvi falar, Mas o Razão e Sensibilidade tem um filme antigo E eu ainda prefiro o livro, apesar de o livro ser uma narrativa bem lenta Entre todos esses que eu li, o Razão e Sensibilidade, ele tem uma narrativa mais lenta E demora-se mais para ver ali o casal Mas em nada isso compromete a maravilhosidade que é o livro Eu li os outros três em tradução, traduzidos para o português Quero lê-los em inglês Para poder pegar essa coisa de ler o original, que eu acho que é melhor Enfim, mas é isso, gostei muito da experiência, quero futuramente reler este livro Mas para mim, Amanda, volto a dizer, o filme é muito maravilhoso E para mim, eu sei que tem outra versão, não outra versão, mas com outros atores Pode ser que eu também goste, eu nunca assisti, mas para mim esses dois são os personagens de Orgulho e Preconceito E é isso, foi bem rapidinho este vídeo, espero que vocês tenham gostado Um beijo, até o próximo Tchau